Salve, salve rapaziada! Tudo beleza com vocês? Eu sou Brunva e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. E hoje a gente vai instalar um acessório que ele também é estético, mas eu estou instalando ele não é porque eu quero, mano. É porque eu sou obrigado a fazer essa instalação. Eu vim para São Paulo com a minha caminhonete, trazendo aqui a carretinha, né? Cheio de buziganga, cheio de coisa. Os pneus já estão todos montadinhos aqui nas rodas. A caminhonete está toda suja, mas mesmo assim ela está bonitona. As rodas novas que a gente instalou, rapaziada, ficaram lindas demais. A caminhonete ficou muito grande, muito agressiva. Só que ela tem um pequeno problema. Como o pneu é muito grande, mas tipo assim, gigante, está pegando na caixa de roda. Então quando eu viro a curva, está pegando ali dentro e está me incomodando muito. Eu tive até que tirar o fender aqui, desencaixar, porque senão ia acabar quebrando. Porque tem umas presilhas aqui, vocês estão vendo? A roda pegava aqui e soltava todas as presilhas. Está meio bamba ali, né? Mas está preso com um parafuso, então não tem um perigo de cair. A questão é que para resolver esse problema, pessoal, a gente precisa levantar a suspensão dela. A gente precisa deixar a caminhonete mais alta ainda. Já era uma coisa que muita gente estava pedindo para fazer, né? Levantar a caminhonete, deixar ela mais alta. Eu, sinceramente, gostei dela nessa altura. Só que por causa desse problema, a gente acabou não tendo a opção. E eu vou ter que levantar ela. Em resumo da história, a gente vai levantar a caminhonete, porque eu sou obrigado, senão vai ficar pegando. Mas ao mesmo tempo, a gente vai fazer uma coisa que vai deixar ela mais bonita ainda. Ela está muito bandida, rapaziada. E a hora que ela ficar mais alta, vai ficar muito legal. Agora, uma coisa que vocês devem ter reparado é que eu ainda não pintei as rodas da direita. Elas estão na cor original. Nesse lado aqui, vocês já viram que a roda está preta. Isso porque quando eu fui pintar, eu comprei uma latinha só. Aí deu para pintar só duas rodas, vocês acreditam? Eu sou muito panduro. Ao invés de comprar mais latinhas, eu só comprei uma. Aí não deu para pintar tudo. Ó, pessoal, chegou aqui o kitzinho para a gente levantar a suspensão. Eu vou abrir para mostrar para vocês aqui como é que é esse negócio aqui. Pessoal, o negócio é muito simples. São os calços. Esse aqui é o dianteiro, vai em cima da suspensão dianteira. E como a caminhonete tem feixe de mola atrás, isso aqui vai em cima do feixe de mola. Ou seja, vai levantar aí duas polegadas, que é o máximo que dá para fazer, né? O máximo que dá para levantar sem precisar mexer em mais coisas do carro. Ou seja, é só os calços aqui bonitinhos. Esse aqui eu não sei para o que é. Ó, tem os grampos aqui também, vem tudo junto, né? Os grampos maiores. É isso aí. Agora a gente vai levar lá para a gente instalar esse negocinho. Só para vocês entenderem, rapaziada. Até daria como eu andar com a caminhonete desse jeito. Eu vim lá da minha cidade, rodei mais de 600km e não tive problema nenhum. Só pega quando eu faço a curva, né? Quando eu vou estacionar, quando eu vou manobrar. O problema é que para a etapa eu vou levar mais três pessoas no carro e a gente vai botar mais um monte de coisa na caminhonete. Ou seja, ela vai baixar mais ainda. E o problema é justamente a altura. Quanto mais baixo, mais está pegando. Então eu estou com medo de com quatro pessoas dentro, ficar pegando toda hora. Vocês imaginam, quatro pessoas aqui dentro, mano, ela vai dar uma baixadinha normal e aí sim acho que vai ficar pegando direto. Mas é isso aí. Vou levar agora na borracharia para a gente fazer essa instalação. Quando estiver pronto eu mostro o resultado. Eu também já queria aproveitar e falar um pouco sobre as rodas, né pessoal? Porque agora eu já estou aí praticamente dez dias com a roda instalada no carro. Já viajei mais 600km e queria falar um pouco sobre a experiência de estar rodando com umas rodas gigantes, pessoal. Muita gente falou que ia dar um monte de problema, que ia fazer um monte de barulho. E eu quero comentar sobre a real situação de andar com os pneus biscoitão assim gigante em uma caminhonete. Galera, chegamos aqui na borracharia. Vamos deixar a caminhonete aqui para o pessoal fazer o serviço. Como é coisa que demora um pouquinho mais de tempo, eu não vou ficar esperando. A gente vai voltar lá para a oficina para a gente continuar mexendo no 350Z. Querendo ou não, é o que mais importa, né? Rapaziada, chegou a Ford Ranger aqui. Se liga, moleque. Que negócio tenso ficou a Ford Ranger com a suspensão levantada. Mano, tá monstruoso. Eu vou falar de vocês. Não dá para mostrar no vídeo como que ela ficou alta. Ficou absurdo, sério. Muito alta. Agora sim, minha namorada não consegue de jeito nenhum subir nessa caminhonete. A minha avó, então, ela já se jogava da caminhonete quando ela saía. Agora eu vou ter que botar uma escadinha para ela conseguir sair. Mas é isso. Rapaziada, a gente está finalizando ainda o 350Z. Eu vou dar prioridade lá. Já está noite, então eu não vou conseguir mostrar direito a caminhonete para vocês. Está muito escuro. Amanhã de manhã, quando a gente estiver lá no autódromo, eu vou mostrar com mais detalhes a caminhonete para vocês. E também para a gente dar um rolezinho, né? Mostrar ela já mais alta. Muito da hora. Mano, rapaziada, está mil aqui, deixando tudo pronto para a gente poder finalizar o carro e testar amanhã. Então agora a gente vai priorizar o 350Z, depois eu mostro mais detalhes da caminhonete para vocês e vou falar um pouquinho de como que é andar com essas rodas gigantes. Bem, rapaziada, já faz um tempinho que a gente instalou suspensão na Ford Ranger. Só que quem acompanha o canal sabe que muita coisa aconteceu neste final de semana. A gente teve a etapa lá em Piracicaba, diversas coisas aconteceram. A gente não conseguiu correr. Instalamos couro na Ford Ranger. Então, muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Infelizmente, eu não tive tempo de gravar o resultado final. Isso porque a gente sujou ela toda, mano. A gente viajou para lá, viajou para cá. Botamos no barro, pegamos chuva e ela estava muito feia e não tinha dado tempo de lavar ela. Então eu esperei retornar para a minha cidade. A gente lavou a caminhonete. E agora sim ela está bonitona para eu mostrar para vocês o resultado final da Ford Ranger com a suspensão elevada. Todo esse tempo passou, mas eu ainda não pintei as rodas dela, mano. Esse lado ainda está a cor original, mas eu prometo vocês que eu vou dar uma agilizada nisso. Porque está ridículo, né? Esse lado está cinza e esse lado está preto, mano. Está ridículo isso aqui. Mas vamos esquecer esse fato e vamos atentar a suspensão dela. Mano, ficou muito mais legal a Ford Ranger assim, sério. Toda vez que eu instalo alguma coisa, eu digo que mudou. Mas isso realmente mudou a cara dela, mano. Ficou muito louco. Ela está muito alta, galera. Sério, olha só. Tipo, está até difícil para subir. Para vocês terem entender a altura, ela está batendo aqui no meu joelho, galera. Tipo, está muito alta. Para subir agora, então, ficou uma maravilha, né? Tem que trepar aqui. Olha só, mano. Está complicada a situação. O puta merda agora tem uma utilidade monstra, mano. Porque se não segurar aqui, não tem como subir. Eita! Nossa, para quem tem medo de altura, não vai mais andar nela. Mano, está alta demais. Olha só. Ai, ai, ai. E o melhor de tudo é que agora não está mais pegando. Na verdade, assim, pega bem pouquinho. Somente quando está virando o volante, quando está totalmente esterçado. E se tem, tipo assim, uma rampa, alguma coisa que faz a suspensão trabalhar. No liso, no reto, não está mais pegando nada. E eu estou muito contente porque isso me incomodava muito, galera. Você não tem ideia. Sabe o pneu ficar pegando na caixa de roda? Galera, isso me deixava muito ruim. Sério, tipo, parecia, sabe quando arrasta a unha no quadro? Era mais ou menos isso que eu sentia quando estava acontecendo isso. E agora, então, a gente não tem mais esse problema. Até porque, né? Cabe a cabeça de uma pessoa que dá para botar aqui, ó. Ficou bem fácil. A manutenção ficou tranquila, né? Os mecânicos vão gostar bastante. Eu andei mais de mil quilômetros já com ela nessa configuração. Suspeição mais elevada, pneus maiores. E o que muita gente deve estar curiosa é... Será que é bom de andar na estrada? Será que é bom de viajar com a caminhonete nessa configuração? Muita gente me perguntou nesses dias se fazia muito barulho esse pneu. E, rapaziada, eu fiquei impressionado. Não faz barulho nenhum. Sério, não faz barulho nenhum. Na verdade, a única coisa que fazia barulho nessa caminhonete era aquela churrasqueira lá que a gente botou. Ali, sim, fazia bastante barulho de vento. Agora, o pneu não faz barulho nenhum. E até posso dizer que, para a nossa percepção, é tão silenciosa quanto o pneu original. E não é à toa, né, galera? O Pneu Store mandou para nós o pneuzão mais top que tem, né? BF Goodrich, All Terrain. Quer dizer que isso aqui pode ser para barro, asfalto, todos os terrenos. Então, não tinha como esse pneu fazer barulho, mano. Pneuzão top. Inclusive, a Pneu Store tem para vender isso aqui. Se alguém quiser comprar, vá lá no site deles. 315, 70, 17. É muito grande, rapaziada. Esse pneu é gigante. Então, questão de ruído, não mudou. Pelo menos, para mim, muita coisa. Agora, questão de dirigibilidade, né? Andar na estrada, mudou alguma coisa na estabilidade do carro? Sim, galera. Não tem como não mudar, né? Afinal, a gente botou pneus bem maiores e elevamos a suspensão. Se eu falar que não mudou, eu vou estar falando besteira. Mudou, sim. Porém, eu ainda acho que ela é uma caminhonete muito estável, muito segura. Pelo menos, essa é a sensação que ela me passa. Porém, não tem como comparar com a configuração original. Com os pneus de fábrica, acho que até 150, tinha uma sensação de estar andando, tipo, muito mais devagar, sabe? Você estava 150, parecia que estava 100. Era muito boa de dirigir. Agora, já mudou um pouco isso. Agora, a partir dos 120 por hora, já parece que ela começa a ficar mais instável, né? Um pouquinho mais bamba, assim, sem tanto controle. Mas nada que deixe a tocada perigosa. Só uma sensação, uma percepção que eu estou passando para vocês. Na estrada, eu senti uma pequena diferença na dirigibilidade. Ela ficou um pouco mais instável, mas pouca coisa. Afinal, uma caminhonete não é para sair fazendo racha e pega com os carros. Então, porque eu preciso, ela cumpre perfeitamente. Pode ter prejudicado um pouquinho na estrada? Porém, na cidade, ficou muito mais gostoso dirigir ela, mano. A galera respeita, que vocês não têm ideia. Eu embico ela, o pessoal já para para eu passar, né? Porque, afinal de quando, ninguém vai querer deixar o carro na frente da caminhonete. Porque ela está monstra demais. E além de outros obstáculos, né? Sabe, tipo, aquele gelo baiano, chato, que está ali incomodando, não quer dar a volta, mano. É só passar por cima, agora não tem problema. A calçadinha vai pegar um pouquinho, mano. Passa por cima. Nesse sentido, ficou muito mais legal. E uma outra coisa que muita gente me perguntou é consumo de combustível. Mudou alguma coisa com esse pneu? Sim, pessoal. Mudou. Mas não foi nada muito absurdo, assim. Mudou um, dois quilômetros por litro. Depende da tocada na cidade ou na estrada. A Ford Ranger, eu já achava que era muito econômica. Ela estava fazendo 11, 12 quilômetros por litro com diesel, né, mano? É diesel. E com esse pneuzão, deu uma baixada. Mas nada que não vale a pena. Porque, afinal, o visual ficou muito mais legal. Então, dá para pagar um pouquinho a mais ali para ficar andando com ela desse jeito. Vamos considerar aí que ela ficou aí um, dois quilômetros mais gastadora. No fim do mês vai dar o quê? Uns 50 reais? Eu pago 50 reais por mês para ficar andando com ela desse jeito aqui, ó. Que está demais. Ela está muito alta. Pneu muito grande. Ficou muito bonita. Ficou muito bom. Então, é isso, senhores. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se vocês curtiram a Ford Ranger agora com a suspensão elevada, não esquece de deixar aquele like aqui no vídeo e incentivar a gente para a gente continuar fazendo esses vídeos para vocês. E, rapaziada, se vocês quiserem acompanhar o projeto da Ford Ranger e além de outros projetos aqui do canal, não se esqueçam de se inscrever aqui e ativar as notificações para não perder nada. Então é isso, galera. Eu sou Bruno Bar. Vou ficando por aqui. Fui! 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 E aí